Tu falou ali da questão do Figueroa no início da tua carreira em 78, tu era inclusive falado, citavam na imprensa como o novo Figueroa essa comparação ela ajuda, ela atrapalha como é que é pra ti, entrando no time sendo comparado com o cara que foi o melhor zagueiro que tu viu jogar Eu devei isso aí como um incentivo, na verdade eu gostaria, sinceramente gostaria de ter tido a oportunidade de jogar com ele, eu acho que até as características seria uma boa daria pra fechar uma dupla de zaga com as características principalmente porque ele era um grande jogador ele jogava de qualquer maneira eu acho que ele poderia jogar com qualquer tipo de companheiro de zaga, mas essa comparação na verdade eu via como um incentivo porque todos que vieram adiante tiveram esse mesmo pensamento porque substituí-lo no mesmo nível seria praticamente impossível mas é tu eu pelo menos vejo dessa maneira eu acho que tu tu tenta principalmente pelo aprendizado que tive tu configurou e eu eu tive um um outro grande jogador que eu que eu estava nas categorias no Inter abaixo que eu que eu também observava muito jogando que foi o Cedenir o Cedenir acabou não tendo uma projeção tão grande como o futebol dele talvez por escolhas escolhas erradas em momentos o futebol não era o que é hoje a divulgação de um cara que jogou ali ele teve uma passagem pelo Caxias muito muito grande inclusive o companheiro era o Filipão e foi um cara que eu vi muito jogando e essas pessoas até por observação eu me espelhei muito e aprendi muito com esses grandes jogadores do Caxias